Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Acesse já, é o primeiro link na descrição do vídeo e sempre me motivando a trazer cada vez mais pra gente aquele seu gostei que está sempre ajudando no crescimento do canal. Também não esqueça de se inscrever, velho. Se inscreve aí no canal pra eu ver os próximos vídeos, porque é só aqui que você vai encontrar todos os tipos de conteúdo da antiga geração. Também é importante você deixar o like, porque assim você já garante o próximo episódio, porque 500 já solta o outro, beleza? Então vamos lá, eu estive mudando o visual do meu personagem, muitas pessoas estavam pedindo e eu atendi o pedido de vocês, pessoal. Agora ele ficou um pouco mais... e a aparência dele tá um pouco mais de maduro. Olha, vocês viram que eu pedi pra eu colocar uma barba nele, cara. Então eu coloquei uma barba um pouco mais clara, sem muito volume e o cabelo do mesmo estilo, só que um pouco menor e jogado pro lado. Eu tirei os riscos do cabelo por enquanto, porque eu acho que vai ficar melhor assim por enquanto, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito bacana esse nosso novo estilo, melhor do que o que tava antes, né, cara? E também eu vou mudar a nossa chuteira, vou mudar de episódio em episódio. Eu decidi isso, cara, porque são 100 chuteiras e não vai dar pra usar todas. Então vamos começar das piorezinhas, vamos dizer assim, e vamos depois indo pras melhores. É que vocês me entendem, vamos pelo menos usar como um termo se nós estamos assinando contratos profissionais de patrocinadoras e vamos melhorando com o tempo, beleza? Então vamos começar com a pior aqui, que aparentemente é a Lotto, né, que é a pior marca e vou pegar a chuteira... Olha, galera, tem a chuteira da Joma aqui, cara. Joma eu não conheço muito não, cara. Mas eu acho que eu vou começar com a Joma, eu acho que vai ser interessante. Depois vamos pra Lotto, depois pra Mizuno e assim por diante. Então vamos usar essa chuteira verde da Joma e eu vou mudar por episódio, né, velho? Por episódio eu vou botar uma chuteira nova e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, e eu estive corrigindo o patch também, né, pessoal? Baixei o mesmo dia antes, só que eu mantive o pack de chuteiras. Então acho que ficou bem legal ir com a narração do Luiz Roberto, que tá ativa, já que vocês me pediram bastante. Então vamos lá, já temos jogo contra o Cruzeiro pra ir... Mano, começaram os episódios com tudo, depois já tem o Atlético Goianiense, né, cara? Então, vamos que vamos. Você que se liga na Globo! Bola rolando daqui a pouquinho. Vamos nessa, estamos no estádio do Racing, né, cara? Na Argentina, pra jogarmos contra o Cruzeiro, pessoal. Muitas pessoas estão reclamando do patch, só que eu acho que eu vou deixar, né, pessoal? Não tem porque eu remover o patch, tá melhorando demais a nossa série. Mesmo tendo alguns bugs de vez em quando, mas eu acho que é necessário mantê-lo, né, cara? Então vamos lá. Bola rolando, vamos jogar contra o Cruzeiro. Olha lá, vacilou feio a nossa zaga, olha o rebote! Gol é do Cruzeiro na falha da nossa zaga. Mano, entregou a bola ali e deixou a equipe do Cruzeiro marcar o gol, né, cara? Não entendi o que aconteceu, olha o bug aí que tá acontecendo com a polaca de publicidade, mas tranquilo. 1x0 já pra equipe do Cruzeiro. Passou feio a nossa zaga, velho. Meu Deus, foi um jogador em específico, pra ser mais exato. Isso! Olha o jogo, roubou a bola, tocou em... Ah, cara, que domínio foi esse? Olha o rebote! Vamos, galera! 1x1, Manoelba empatou o jogo aqui bem na sorte, né, cara? Olha aí. Show de bola, mano. 1x1 aqui foi muito na sorte mesmo, porque eu errei no domínio. E eu tive sorte do zagueiro do Cruzeiro errar e mandar no meu pé. E eu quase errei também, né, velho? Porque eu me desesperei e botei no meio, né, cara? E vamos que vamos. 1x1, Manoelba mais uma vez sendo fundamental à equipe do Corinthians. Agora o jogo, mano, o jogo tocou, velho. Tocou e bem. Olha aí novamente. Foram dois erros da equipe do Cruzeiro. Começou aí com esse passe ridículo. Aí o Manoelba recebeu. E o zagueiro ali vacilou. E deixou eu passar. E marquei o gol pra nossa equipe. Olha a bola aqui no meio. Sobrando ali. Que defesa do goleiro Cássio. Você conseguiu ainda da mesma forma fazer a defesa. Olha aí. Infelizmente a torcida atrapalhou um pouco no repele do lance. Mas vocês conseguiram ver também. Cruzamento pra área da equipe do Cruzeiro. Boa, Manoelba tirou de lá. Sobrando aqui fora da área. Bate. Gol pra fora, pessoal. Lá veio o Corinthians pro ataque agora novamente. E olha na área. Agora é tua, Ju. De cabeça. Foi mal demais o cabeceio dele. Ele não conseguiu pegar em cheio. Eu pensei que daria pra mim. Mas também não deu, né? Fim da primeira etapa. Pessoal, um a um por enquanto. O jogo gasto contra o Cruzeiro. Tá durou mais o Cruzeiro no finalzinho. No primeiro tempo nós conseguimos nos destacar mais. E vamos ver o que acontece no segundo tempo, velho. O jogo que os dois lados podem vencer. Porque tá um jogo muito equilibrado. Apesar do Cruzeiro estar com mais posse de bola. É, as finalições também estão bem desequilibradas. Porque só chutamos uma vez no gol. E foi o meu gol no caso. E a Amanda lá no Fagner. Se precisar tem... Dá pra voltar. Olha o cruzamento pra área. Sobe Ju de cabeça. Dominou! Que defesa do goleiro do Cruzeiro, cara. Eu vim aqui conseguir recuperar a bola. Isso, mano. Teve. Toquei no Fagner. Isso, recebi. Vai lá, Ju. Vai pra área, Ju. O Ju tá na área. Foi em Tu. Sobrou! Tá lá. Danilo vira para o nosso time. Vem cumprimentar o Manuel. Incrível cruzamento. Passou por geral. Ninguém conseguiu pegar na área. E o Danilo com o pé mesmo conseguiu botar pro fundo da rede. Então vamos lá, mano. Viramos a partida aqui com grande contribuição do Manuel. Tá jogando demais mesmo, né, cara? Um gol e uma assistência na partida de hoje. Olha isso, pessoal. Olha isso novamente no replay. Como ninguém conseguiu tirar ou então finalizar esse cruzamento antes, né, cara? Passou por todo mundo. Pingou na área. E o Danilo foi muito oportunista e botou a bola pro fundo da rede. Estamos aqui na área. Vamos lá. Vamos passar aqui. Manda em mim pra eu fazer meu segundo gol. Vai! Sobe de cabeça! Saiu o goleiro Rafael. Fica com ela com tranquilidade. Olha o Corinthians. Tocou aqui no jogo. Fez a jogada em mim. Belo corte. Bate no cantinho. O Rafael fez a defesa. Isso! Ah, não. Não acredito, mano. Mas tranquilo, velho. Vencemos a partida. Você viu que até o Manuel se ajoelhou quase de tão cansado e de tanto que ele fez nessa partida, né, galera? Provavelmente foi o man of the match. Um gol, uma assistência. Não é pra menos. Cara, realmente o garoto jogou mais. Foi fundamental pra virada da equipe do Corinthians. Olha lá. Vamos ver aqui as notas finais. Manoelba com nota 7. Jogou muito, realmente. E leva o Corinthians à vitória do jogo de hoje. E aí estão os outros resultados. Vamos ver como é que segue a tabela do Brasileirão. Subimos pra décimo primeiro colocado. Estamos, deixa eu ver, mano. Aí, por enquanto, está sendo G6. Então, estamos a sete pontos do sexto colocado que é o Atlético Mineiro. Eu ainda sonho, velho. Que ainda conseguiremos uma vaga na Copa Libertadores. Aqui no Corinthians estamos bem, com oito jogos e quatro gols. Um gol a cada dois jogos. E também, no nosso histórico geral, é 31 partidas e 10 gols. Estamos melhorando demais a nossa estatística e a nossa média de gols por jogo. Estamos entre os titulares pra enfrentarmos o Atlético Goianiense. Diria que é um dos times mais fracos do campeonato. Temos que aproveitar esses jogos pra pontuarmos. Você que se liga na Globo. Bola rolando daqui a pouquinho. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira, que são os comentaristas Globo. Bora. Vamos para o jogo contra o Atlético Goianiense. Espero que nós joguemos bem e levamos a vitória para a nossa equipe. Tem eu. E olha que lance de cabeça. Marcos fica com ela. Olha lá, vamos nessa. Faz o cruzamento. Vai, Manoel. Ganha de cabeça pra fora. Eu botei no canto demais, velho. Esse que foi meu erro também. Isso. Isso. Ganhou bem. Eu fiz o gol e, meu Deus, o Marcos fez a defesa. E por que eu chutei, cara? Eu não devia ter chutado essa bola, velho. Bola na área. De cabeça. E o goleiro Marcos afasta. Vem ficando aqui atrás com o Manuel. Eu já fiz a jogada. Meio que rebateu no Fagner e ele sobrou pra mim. Fiz o cruzamento e é mais um escanteio. Ah, não. Agora é gol da equipe do Atlético Goianiense. Cássio, cara. Olha que defesaça do nosso goleirão, mano. Mais uma vez sendo decisivo quando precisamos. Ó. Essa foi primeiro, pessoal. Que eu não tinha percebido essa defesa. E depois a bola sobrou novamente. E o Cássio foi bem pra caramba na bola novamente. Fim da primeira etapa, pessoal. Acho que eu não tô jogando tão bem por não ter aproveitado as oportunidades que eu tive. Eu tô aparecendo bem na partida. Estou tendo boas finalizações. Mas eu não estou aproveitando as minhas chances de marcar o gol. Por isso que o jogo ainda está 0x0. Isso. Consegui roubar bem. Manda no Jô. Faz o gol. Ah, não acredito, Jô. Mandei de novo em tu. Mano, esse cara não aproveita, cara. Na verdade, eu não ia tocar nele nessa segunda. Depois daquele primeiro gol. Só que eu fui dar o bote e ele acabou tocando. E ele não aproveitou de novo, cara. Bora, Rodriguinho. Mano, Elba recebeu. Faz a jogada no Jô. Voltou. Bola na área no Jô. Mano, devolve. Faz o gol. Tá lá, pessoal. Gol de Mano Elba. Mais um pra nós, velho. Mano. 2, 1x0. Dois gols no episódio. Sendo mais do que essencial pra equipe do Corinthians. Diria que eu tô sendo um craque, pessoal. Pra nossa equipe. Então, sendo o jogador mais decisivo nesses últimos jogos. Eu sabia que o Jô não ia conseguir fazer grande coisa. E eu já pedi a bola. Bati de primeira. Não levei muita confiança na bola. E acabou que ela entrou. E boa, né, pessoal. Vamos que vamos. Do 1x0 aqui. E vamos levando a vitória pra casa. E é fim de papo, pessoal. Levamos a vitória com mais uma grande apareceu do Manuel Borja. Cássio sendo muito cumprimentado. Tenho certeza que foi o menor fim de match. O cara catou muito, velho. Foi mais fundamental até do que eu pra essa vitória. Vocês viram quantas defesas ele fez nessa partida. Então, o cara realmente foi fora do normal. E se ele levar o troféu de menor fim de match, vai ser mais do que merecido. E, bom, pessoal. Exatamente. O caso foi o menor fim de match. Nós tiramos 6. Não sei porquê. Sendo que nós aparecemos bem. O Jô tirou a nossa maior do que nós, né, cara? Mas... Ok. Perdemos muita chance. Então, pode ser esse algum dos motivos. E vamos subindo cada vez mais na tabela. Exatamente. Estamos chegando lá no G6. Infelizmente, o Galo venceu. Então, estamos a 7 pontos dele. Mas eu tenho certeza que... Mano, tem muito campeonato. Tem mais do que suficiente pra nós passarmos o Atlético Mineiro. Faltam apenas 7 rodadas, pessoal. Então, temos que aproveitar esses jogos pra... Velho, pontuarmos. E, quem sabe, sonharmos com a Libertadores. Vamos lá. Temos anúncios da convocação da seleção. Acho que dificilmente. O Manuel Alba será convocado ainda. E eu não fui convocado, mesmo com essas grandes aparições, né, pessoal? Estou ansioso pra que chegue a minha primeira convocação. Clássico contra o Santos, mano. Agora sim. Vamos ver se o time realmente está bem. Estamos entre os titulares. E será na nossa casa, na Arena Corinthians. Não será na Vila Belmiro. Ó, perder não é uma opção. Clássico entre Corinthians e Santos está chegando. Nenhum dos lados quero perder hoje. Sejam jogadores, técnicos ou torcedores. Sem dúvida disso, pessoal. E ao fundo está o Konami Stadium. Tenho certeza que o jogo será na Arena Corinthians. E a torcida vai lotar e vai apoiar a equipe do Corinthians, que está em excelente fase. Você que se liga na Globo! Bom, pessoal. Não será na Arena Corinthians. Eu sei por quê. Porque eu baixei o patch de novo e eu esqueci de arrumar os estádios. Então, nossa casa está como esse estádio aí. Quando acabar o episódio, eu vou passar e vou arrumar todos os estádios para todas as equipes. E se nós jogamos em nenhum estádio brasileiro nesse episódio. Porque isso está bugado. Mas eu vou lá na edição e vou melhorar isso. Isso, Jô. Vai, Jô. Precisa a volta. Precisa a volta. Ele bateu para o gol! Está lá! Aos oito minutos, o Corinthians sai na frente no Grande Clássico. Corinthians e Santos. Corinthians sai na frente com o gol do Jô. E vamos que vamos, pessoal. Mano, logo no comecinho da partida, Jô sendo muito decisivo. Jô está jogando demais também nessas últimas partidas. Apesar de não estar marcando muitos gols, o futebol que ele vem apresentando é muito bom, pessoal. Nossa! Mano, eu sei que é clássico, mas não precisa chegar dessa forma, né, cara? Foi o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um jogador experiente. Ele não faz esse tipo de coisas, né, galera? Nossa, de novo? Na sequência, cara. Os caras estão muito irritados, estão muito esquentados. Meu Deus do céu, que cana maravilh... Ah, perdi a bola, pessoal. Fui do primeiro tempo. Por enquanto, 1x0 ainda com aquele gol no comecinho do Jô. Estamos jogando bem pra caramba. Então, o Santos não está se controlando dos jogadores do Santos, né, cara? Estou querendo bater. E não está dando certo, né, velho? Estamos mexendo no psicológico dos jogadores do Santos. Pela lateral, vem disparando. Passou ali pedindo. Vai novamente no Jô para marcar o seu segundo gol! Gol pra fora, mano! Olha que lance pra cima do Santos, galera. Eles estão perdendo o controle, velho. Olha, pessoal. Tomou o amarelo. Vamos ver pelo qual foi o lance. Vai em cima do Romero, mano. Os jogadores do Santos não estão aguentando, sinceramente. Boa. Ah, não, pessoal. O Manoelba caiu. Espero que levante, cara. Porque não é tempo pra lesionar, mano. Ah, tá. Bom, pessoal. Já está nos acréscimos. Vencemos aqui o jogo pra cima do Santos, né, velho? Porque agora eu vou levar pra ataque. E o juiz acabou o jogo. E é vitória da equipe do Corinthians, mano. Incrível vitória. O gol do Jô logo não comecei um pra garantir, né, mano? Os três pontinhos. E vai comemorar e todos os jogadores se reúnem. Porque realmente foi uma grande vitória em mais um clássico. Segundo o clássico que nós vencemos. Não sei se já jogamos contra o Palmeiras, mas contra o São Paulo. Nós conseguimos outra também excelente vitória. Estamos embalados e em busca dessa vaga na Libreta 2. Que eu acho que ainda tem como, pessoal. Vamos dar uma olhada no campeonato. Estamos na caça ao Atlético Mineiro, que é o líder, né. Subimos pra 9 colocados. Estamos indo bem aos pouquinhos, pessoal. Vocês estão vendo. O Atlético Mineiro está com 50 pontos. Estamos apenas 4 pontos de diferença. Ou seja, em uma vitória e um empate. Se eles perderem, nós assumimos a sexta colocação. E a nossa vaga, provisoriamente, na Libertadores vai estar garantindo, pessoal. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele seu like. Se você estiver me motivando. Quem está aqui, sai mais um episódio. Amanhã, eu vou tentar se está soltando mal do Carreira. Está o time do mês. Sem Manoelba. Não entendi por que. Jogou demais esse mês. Mas isso não faz diferença. Até a próxima. Vocês se inscreveram no canal para não perder os próximos episódios. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. E... Falou. E... 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 E...